Olá, tudo bem? Aqui é o Ukla. Vou te conferir as mudanças do patch 13.16. São 17 campeões modificados, 5 itens, mas principalmente mudanças de sistema que já eram pra ter chegado faz muito tempo. A primeira delas você vai observar na votação de surrender, quando as pessoas querem desistir do jogo. Já tem muito tempo que as pessoas abrem a votação de rendição, não necessariamente porque elas querem se render, e sim porque elas querem mostrar o quão descontente elas estão com o jogo. Por conta disso, a partir de agora, vai acontecer o seguinte. Se você abrir uma votação de surrender e ela não passar, você vai ter que ficar 6 minutos sem abrir uma nova. Anteriormente eram 3 minutos, ou seja, você vai ter que esperar o dobro do tempo. Isso é bom porque às vezes tem uma pessoa que está descontente e ela fica abrindo votação de surrender toda hora, e isso é muito chato. E a outra mudança que é muita qualidade de vida, quando tiver uma votação na tela e já tiver sido definido se ela passou ou não, ela vai sair da sua tela. Cara, isso é algo muito simples, mas que simplesmente não acontecia. Tipo no LoL, para a partida acabar antes da hora, tem que ser aberta uma votação em condições normais, onde 4 pessoas decidem pelo sim, por se render, e uma pelo não, ou 5 pelo sim. Muitas vezes acontecia de duas pessoas votarem não, e o negócio continuava na sua tela. A outra mudança a gente encontra aqui na parte de bugs do patch, que a Riot Games fala que agora é possível fazer desencantamentos múltiplos de fragmentos. Ou seja, se você entrar lá no seu LoL, às vezes você vai ter diversos fragmentos de campeões que estão lá parados, e você tem que ir desencantando um por um. Agora, meu amigo, você vai poder desencantar tudo de uma vez. A tecnologia chegou. Nesse patch teremos nerfs na Nafiri, Rek'Sai, Shaku, Shyvana e Tristana, Buffs, Nakali, Brand, Caitlyn, Echo, Karma, Lucian, Lulu, Milho, Nidalee, Silas e Wukong. Além de ajustes no campeão Maozahar. E em mudança de sistemas, temos 5 itens modificados, todos eles focados em penetração de armadura. Além dessas belíssimas novas skins, que inclusive a gente comentou sobre elas no vídeo passado. Vamos começar com os campeões buffados, a primeira é a Kali. A partir de agora, o Q dela vai custar menos energia, e também vai ter mais dano base. Significa que a campeã vai ficar bem mais forte. O problema é que hoje em dia, a Kali tá forte apenas do mestre pra cima. No diamante ela tá decente, e nos outros elos ela tá fraca. Então o que a gente espera que aconteça daqui pra frente, é que no mestre ela fique bem melhor, no diamante ela fique boa, enquanto que nos outros, provavelmente você vai querer continuar jogando com outro campeão. A seguir temos mudanças no Brand, cara. Não sei se você sabia, mas a passiva dele tem uma forma de recuperar mana, que está sendo buffada em 50%. Sempre que o Brand abate uma unidade inimiga, que foi afetada pela passiva dele, que basicamente é aplicada sempre que ele acerta uma habilidade, ele recupera um pouco de mana, meio similar ao Zeraf, por exemplo. O problema é que jogando de suporte, isso não funciona. Então isso aqui é basicamente um buff pra mid lane, assim como os outros dois buffs que estão passando pro campeão. Um buff no escalonamento de poder de habilidade com o Q, e no E também. Então daqui pra frente o Brand de mid deve ficar bem melhor, e o Brand de suporte deve ficar um pouco melhor. Na sequência temos mudanças na Caitlyn, uma das campeãs mais populares no LoL atualmente. A partir de agora, você vai precisar de apenas 6 auto-ataques pra carregar a sua passiva. Sempre que a Caitlyn acerta um auto-ataque, ela ganha uma carga da passiva. Acertando 7, o próximo auto-ataque dela é crítico. Agora vai ser só 6. Então uma mudança bem interessante, e que funciona desde o começo do jogo, o problema é o estado atual da campeã. Você vê que no ouro a taxa de história média dela está em 48%, ou seja, ela mais perde do que ganha. Agora comparando com as outras opções e organizando por taxa de vitória, na primeira posição dos AD carries, a gente tem MF, a gente tem o Yasuo aqui no meio, obviamente. E a gente vai descendo até encontrar a Caitlyn, que é uma das últimas aqui da lista, com uma taxa de vitória bem ruim comparada aos seus pares. Então é uma mudança que deve ajudar a Caitlyn bastante em todos os elos, o problema é que talvez não ajude o suficiente. Agora, de todos os campeões que a gente viu até agora, o Echo é o que está ficando mais forte. Cara, o Q dele vai ter mais dano base, e o W vai dar bem mais escudo. No nível 1 dava 70, agora vai dar 100. Então um aumento quase de 50%. Então o Echo é um caso meio parecido com o da Kali, que ele funciona melhor nos elos mais altos, mas nos outros elos ele está um pouco mais decente, com uma taxa de vitória que gira bem próximo de 50%, está até um pouco melhor. Então essa mudança, muito provavelmente, do diamante para cima deve fazer com que ele vire um dos melhores junglers para o próximo patch, com certeza nos elos mais altos isso vai acontecer, e no restante dos elos ele deve ficar decente. Você está pronto para rir? Agora vamos ver mudanças que são praticamente uma piada. A gente ainda está falando de buffs, só que são buffs que não devem ajudar tanto os campeões. Igual mudança que vai entrar para a Karma, que vai dar um pouco mais de escalonamento de poderabilidade para o Q da campeã, e também uma redução pequena no tempo de recarga do R. Então essa mudança do R até que vai ajudar ela, ela é mais jogada na posição do suporte. Agora esse escalonamento, cara, para uma campeã que está tão fraca igual ela, não vai ajudar praticamente em nada. Agora o Lucian sim vai ficar um pouco melhor, e é um campeão que já está forte. Olha só, ele tem uma passiva que faz com que os próximos auto-ataques dele causem dano mágico no efeito de contato, e isso é ativado sempre que ele ganha cura, ganha escudo, ou alguém perto dele é imobilizado. Esse valor era de 10 de dano mágico, agora foi para 15, foi aumentado em 50%. Ou seja, no começo do jogo ele vai causar bem mais dano. E como você sabe, o começo do jogo é mais importante para os elos mais altos. E é justamente lá onde ele está indo melhor atualmente, com uma taxa de vitória média de 56,3%, o que é bastante alto. Então depois que passar essa mudança no diamante, e principalmente do mestre para cima, o Lucian deve ficar razoavelmente melhor. Agora lembra que a gente falou de mudanças que não fazem sentido igual ao caso da Karma? Mais ou menos o mesmo está acontecendo com a Lulu, uma campeã que está fraca para caramba. Então basicamente a Raft Game está fortalecendo o Q e o E dela, só que só com escalonamento com poder de habilidade, algo que jogando suporte a gente não tem muito acesso. Mas ao mesmo tempo, ela está ganhando um pouco mais de vida por nível, e isso sim vai ajudar a campeã. Eu só não acredito que vai ajudar o suficiente, porque igual no caso do Lucian e da Caitlyn, inclusive lembra que a Caitlyn estava fraca aqui, comparado com os outros AD carries? Olha o Lucian aqui, isso aqui não é o ouro, tá? Está pior do que a Caitlyn. Agora na posição de suporte, esses aqui são os mais fortes, tem a Zyro, o Shack e o Zyrof e tal, e aí conforme a gente vai descendo, a gente encontra então a Karma, que está sendo buffada, e a Lulu também. Agora se liga nessa mudança que está entrando para o Milho. Basicamente a Raft Game está nerfando o dano do campeão do Q no nível 1, uma habilidade que fica no nível 1 durante bastante tempo, acho que a partir do nível 8 a gente começa a colocar outros pontos nessa skill aqui, e está buffando minimamente o escudo do campeão. Cara, o Milho é um campeão que está fraco demais, isso aqui não vai ajudar o suficiente. Ó, lembra da tier list dos suportes? Então tem a Karma, tem a Lulu e tem o Milho aqui, pior do que todas elas. Pior do que eles, só a Yumi, para variar. Agora ainda falando de buffs esquisitos, olha essa mudança na Nidalee. A partir de agora, o E dela vai escalar com 40% do dano físico adicional. Isso aqui é a habilidade da Nidalee quando ela está transformada em Puma, certo? Que ela dá aquelas patadinhas para frente, não é a cura, não, igual está o ícone aqui. Agora, eu te pergunto, gente, quais builds da Nidalee tem dano físico? Sabe quais? Nenhuma. Cara, não tem nenhuma. E mesmo a Nidalee jogando no top, que basicamente mal aparece, lá a campeã tem feito o Manopla do Raio de Gelo. Então basicamente essa mudança aqui da Riot Games é coisa de maluco. Ou a Riot Games sabe de alguma coisa que a gente não sabe. Ela sabe de alguma build que funcionaria muito bem para ela, por exemplo, usando Trindade, ou seja o que for, e ela meio que está dando uma sugestãozinha, assim, ó, vai lá, dá uma explorada. Mas calma, as mudanças malucas ainda não acabaram. O Silas, a partir de agora, vai ganhar mais 90 de mana no nível 1. Então se você está no ferro, no bronze e no prata, e por alguma razão misteriosa, você joga com esse campeão, você deve estar falando, caramba, maravilhosa essa mudança, agora não vai me faltar mana. O Silas é um campeão que de modo geral está fraco, e ele vai ser fraco para sempre, pelo menos, nos elos mais baixos, porque ele é um campeão complexo. Se ele ficar bom no bronze, significa que lá no desafiante e no competitivo, o Faker está carregando todos os jogos sozinho usando esse campeão. Então o problema quando o campeão ganha buffs na mana, é que muitas vezes você não consegue aproveitar isso aí. Diferente da vida, a mana não é exatamente um atributo de combate, você pode entrar numa TF, e não necessariamente gastar esses 90 de mana que a Riot Games está te dando. Então é um buff para um campeão, eu só não acho que é um buff que vai fazer alguma diferença. Ao longo dos últimos pets, a Riot Games foi destruindo o Wukong, o que ela fez inicialmente foi dar para ele a habilidade de pular paredes usando o W. Quando isso aconteceu, ele falou, meu Deus, o campeão vai virar um absurdo. E aconteceu. No competitivo, todo mundo pegava ele, ou bania. Aí ao longo dos pets, a Riot Games foi nerfando, até chegar o momento que ele está tão fraco, que ela precisa buffar. E ela está buffando o quê? A mana. Então a partir de agora, ele vai ganhar mais mana por nível, o Q dele vai custar menos mana, e o W também. Agora, pior do que ser buffado em uma área que não vai te ajudar tanto, é você ser nerfado. Então agora, a gente confere os campeões que estão sendo nerfados no pet 13.16. A primeira é a Nafiri. Ela vai ter menos armadura, menos dano base, e menos velocidade de ataque. Cara, quando a Riot Games mexe em atributos base, como esse aqui, afeta bastante a taxa de vitória do campeão. Agora, vamos ver como é que está a Nafiri hoje. Gente, já tem alguns dias que a gente viu esse gráfico, e basicamente a Nafiri continua do mesmo jeito. Forte demais em todos os elos. No elo que ela está indo melhor, que é no Platina, ela vence 55% do tempo, e no que ela está indo pior, que é no Prata barra diamante, 54%, o que é muito, muito bom. Então, será que essa mudança vai conter a campeã? Será que vai deixar ela fraca demais? Por incrível que pareça, é possível que isso aconteça. O certo é que ela deve ficar consideravelmente mais fraca. A seguir, temos mudanças na Rek'Sai, que vai ficar com o Q um pouco modificado. O Q dela, que é uma habilidade que depois que ela ativa, ela começa a dar uns ataques girando no adversário, tinha um dano base de 21 a 45, agora isso não tem mais, e escalava com um dano físico adicional. Agora, aparentemente, só escala com o seu dano total, e é isso. Segundo a Riot Games, isso aí é um nerf até o level 13, e daí pra frente, ela fica mais forte. Em outras palavras, nos elos mais altos, a Rek'Sai deve ficar mais fraca, porque o early game é mais importante lá, e no restante dos elos, pode ser que ela fique até melhor. O problema, é que o que a gente observa no LoL, é que mudanças que impactam o começo do jogo do campeão, quando é um nerf, é um buff, acaba dando um snowball a partir disso. Então, é possível que de modo geral, a campeã só fique pior mesmo. Nesse patch, chegam também nerfs no Shaco, especificamente, pra poção de suporte. Então, o que acontece? A Riot Games está dando menos mana pro campeão, e está fazendo a caixinha surpresa dele, custar mais caro. No nível 1 era 50, agora foi pra 70 em todos os níveis. Então, jogando de Shaco, na jungle, normalmente as pessoas estão upando dessa forma. Elas colocam 3 pontos no W, depois maximizam o E, e depois maximizam o Q. Agora, jogando de suporte, as coisas são um pouco diferentes. A galera maximiza o W logo de começo. Então, a habilidade principal, pra quem joga de Shaco suporte, é o W, e pra quem joga de Shaco jungle, é o Q e o E. E você pode se perguntar, mas Zucla, por que ela está nerfando o Shaco suporte? Ninguém joga com isso. Cara, realmente são poucas pessoas que jogam, mas olha a taxa de vitória do campeão em todos os elos. No ouro está em 53, no prata, onde ele está indo pior, está em 52. Então, não é super forte, mas ainda assim, é forte. Então, por conta dessas mudanças, o Shaco, de modo geral, vai ficar mais fraco, não se engane. Eu acho até meio esquisito, que a Riot Games não deu nenhum tipo de compensação, para o Shaco jungle, dando algum tipo de escalonamento extra, com dano físico, ou simplesmente aumentando o dano dele, contra os monstros. E seguindo a linha de corrigindo mudanças, que eu errei no passado, a Riot Games está fazendo mudanças também, na Shyvana, que agora o W dela, vai dar menos dano por segundo, e o dano ao contato, também está sendo nerfado. E temos mudanças interessantes, na Tristana, cara, a partir de agora, ela vai ter mais armadura base, foi de 26 para 30, um buff de 4 de armadura, é muita coisa, vai ganhar mais armadura por nível, só que a resistência mágica, a base dela, está diminuindo, e a vida também. Por que a Riot Games está fazendo isso? Igual a gente viu na prévia do patch, a Tristana estava sendo muito picada, no competitivo, especificamente no mid, então ela está justamente, reduzindo a resistência mágica dela, para enfraquecer ela, nessa posição. E está dando algumas compensações, para ver se a campeã, continua razoavelmente relevante, na bot lane. E nesse patch, a gente tem um campeão ajustado, que é o Malzahar. E é uma mudança, meio que de qualidade de vida. Basicamente agora, quando você está com o seu Enum Minion, visão maléficas, que fica dando aquele dano, ao longo do tempo, o tique do dano, vai acontecer 50% mais rápido, então a chance de você conseguir, o last hit nos Minions, agora vai ser melhor. Em itens modificados, a gente tem diversos itens, focados em penetração de armadura, que estão sendo buffados. Só tem um aqui no meio, que é razoavelmente importante, que está ficando um pouco mais fraco. O primeiro buffado, é o arco do axioma, o item que a Riot Games, mexeu recentemente, e agora vai ficar, um pouco mais forte. Com esse item, sempre que você pega um abate, ou assistência, ele recupera um pouco, do tempo de recarga, do seu ultimate. Ele recuperava 5% do tempo de recarga, do seu ultimate, mais 40% da sua letalidade, e agora foi para 10%. Então, é um belo dom buff. Igual a gente viu anteriormente, os campeões que mais fazem esse item, são, Nocturne, Talon, e Kiana. O problema, é que alguns desses campeões, estão fazendo também, Crepúsculo de Dractar, um item que vai ser nerfado, daqui para frente. O tempo de recarga, da passiva dele, está sendo aumentado, de 20 para 30 segundos, e o dano que ele causa, com base na vida perdida do alvo, está sendo diminuído também. Cara, e Agarra do Espreitador, um item que muita gente faz, está sendo super buffado. O que ela faz, é que sempre que você dá um dash, ou sai da invisibilidade, seu próximo auto-ataque, dá bastante dano, e esse valor agora, vai escalar ainda melhor, com seu dano físico adicional. Além disso, a passiva que tinha um tempo de recarga, de 10 segundos, agora foi para apenas 5, ou seja, você vai conseguir trocar ela, com uma frequência bem maior. Só para você ter uma ideia, essa aqui é a taxa de vitória média, do item atualmente, 55%. E esses aqui, são os campeões que estão mais, se beneficiando dela atualmente. Essa campeã que está faltando a imagem aqui, é a Nafiri. Então esses caras, especialmente, vão ficar mais fortes daqui para frente. Temos buffs também, na Presa da Serpente, talvez o item mais nichado do LoL, que ele é feito, quase que exclusivamente, quando tem bastante escudo no time inimigo. Ele dava 12 letalidade, e agora foi para 15. Então, bastante coisa. Agora, se você joga de suporte, você não joga nem de Pyke, nem de Senna, com certeza, você odeia esse item. A Glaive Sombria, um item que quando tem no time inimigo, basicamente, você não consegue colocar ward. Você coloca, o cara tira. Aí você fala, vou colocar mais outro. E ele tira também. Cara, Glaive Sombria, feita por 8 campeões, cara. Quase ninguém faz. E apesar de ser tão chato de enfrentar esse item aí, na mão do Pyke e da Senna, não está tão bom assim. E em mudanças do modo arena, a gente tem mudanças, basicamente, infinitas. Mudou muita coisa. Por conta disso, eu vou deixar aqui no comentário, todas as mudanças que aconteceram, e aí você pode ver com calma. E entre as novidades, temos também essas belíssimas skins, na temática Jornada Imortal. Essa aí é da Kayle, da Shyvana, que ficou incrível, da Sona, da Soraquinha, com seu unicórnio diferenciado, Zé de cabelos brancos, nova skin da Zere, que está coisa linda, e também a nova skin da Sona Prestígio. E essas são as mudanças do patch 13.16, se gostou deixa o seu like e se inscreva. Tchau!